E aí galera, Dato do Games e também do meu canal no Youtube Vamos lá, vamos continuar aqui essa quarta parte da Dino Crisis Deixa eu só me situar aqui Load Game e vamos lá Eu já organizei meu inventário, se eu não me engano, no final da terceira parte Então, boy, o que a gente vai fazer? A gente vai vir pra cá, deixa eu ver A gente vai vir pra uma sala que agora tá disponível Aqui Isso Aqui, ó Dedicar Code Disk O que é isso? É uma pasta? Beleza É que a gente vai usar no corpo Naquele corpo que tá lá, naquela parte da escadaria E aqui Caramba O que é que a gente pode pegar aqui? Uma ressuscitação Slag Bullets Não, tá doida Bota esse aqui mesmo Slag Bullets Vamos organizar isso aqui, bicho? Vamos dar uma mixada Não, não Não se mistura com nada Misericórdia Virou uma ressuscitação Isso aqui, se eu tiver, né? Isso aqui não se mistura com nada Deixa eu ver aqui É, Slag Bullets Ele, ele não mistura não Ele só troca, né? Mas ele não vai misturar com o outro, não? Ele não se mistura, não Ah, ladrão Ah, depois eu vejo Vamos embora daqui A gente agora vai lá pro salão principal A gente vai pro salão principal Uma questão de proteção Deixa aí, porque se Depois aparecer uma peste de um dinossauro Apesar de que eu matei, né? Uma vez aparece outro Aqui, ó Pra porta atrás da escada Eu tenho uma memória triste Tem que estar me situando Fazendo anotações pra ver Que burro, bicho, gays Corpo Pronto, aí a gente vem aqui, ó Isso É como se estivesse coletando As digitais, né? Beleza Saímos daqui Agora a gente vem pra esse lado de cá Aqui, ó A gente vai vir pra uma porta Eu espero que não tenha bicho aqui Sei lá, vai que sobe Oh, meu pai Solta, meu irmão Eita, apertei errado Vê que desespero Eu ia tentar soltar o laser, tá ligado? Bora, boy, não é isso que eu quero não Eita Acontece nas melhores famílias É assim mesmo Poxa É porque os bichos aqui Eles aparecem Fora de ordem Aí você Deixa ele vir de novo Esse fresco Quero matar ele Tem mais balas Ih, eu sei lá Essa bexiga Tem Oxe, não disse que tinha, rapaz Oxe Oxe Não é fogo Morre, peste Será que agora ele morre? Ele engana, viu? Ele engana que é uma beleza Morreu, morreu É, pô Pra não me atrapalhar mais, entendeu? Poxa A mulher do nada começou Ah, tô ligado Peraí, viu? Ela não pinga mais não Eu tava pingando sangue É, o Hermostete é pra isso Só que ela ficou meio ferradinha, viu? Peraí Vamos lá Vamos no PC, né? Acho que é esse Ah, pelo amor de Deus Era pra dizer que tinha que usar isso aqui Pronto Aí vai pedir um número Aí tu coloca 58 104 Beleza Aí eu pego esse outro Ah, então, né? Esse outro caetão Pronto Aí vem Não Aqui nessa porta dupla não Aí Voltar, né? Ô, meu irmão É aquela porta dupla mesmo Burro É que eu tô imaginando coisas A gente vai agora pro salão principal Pronto Aí agora A gente volta Agora a gente volta Pra Aquela porta atrás Da escada Elevador, né? É que eu tô Eu vou ter que botar essa peste pra dormir. Porcaria. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o que aqui? Ele tá dormindo ali, ó. E agora? O que eu tenho que fazer por aqui? Deixa eu ver, ó. Laboretor, né? Labora... Labora... Oxe, meu irmão, eu tô... Eu tô ficando louco. Lab... Oxe. Labo... Eu tô ficando meio zoró. Labora... Cadê o T? Laboratório com Y. E... Isso, Beesbo. Isso... Ixi... 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 Então não adianta. Deixa eu não entender. Não tem porta nenhuma aqui. Ó a peste aqui. Oxe, velho. É... É... Corre, corre. É essa mesmo. Hihihi. Misericórdia. Misericórdia. Deixa eu ver se é aqui. Tem que ver se é aqui, se é na outra área. É, senão vai ficar me irritando. O que é isso aqui na parede? É nada não, é? É nada não, é? Oxe. Tô fazendo cada merda. Eu acho que é aqui. D, D, K, Disco E. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um plug. Isso aqui não se empurra, não. Não, não se empurra. Ixi, endoidou o jogo, feio. Que porcaria. É o código, né? Eita. É pra vir pegar o código. Então eu tenho que voltar... Pra cá, pra poder ir pra outra área. Meio confuso. Ele tá dormindo ali ainda. Puxa, deixa ele aí. Puxa, deixa ele aí. Caramba, é difícil. Meu irmão. É, não tem outra coisa não, viu? É, não tem outra coisa não. Não, pô. É mais pra frente. Eu tô me embananando. Oxe, meu irmão. Out. Deixa eles aí. Eles não passam. É, deve ser aqui. Cara, quebrando a cabeça. Se lascando pra tentar chegar lá. Ah, é aqui, ó. É, velho. Tem que quebrar a cabeça mesmo. Fazer o quê? Hum... É... É, peguei o código naquela sala, né? Eita, chega eu tô confuso. Hum... 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 É aquele código lá que eu vi, não foi? 72, 48. Tem que jogar assim mesmo, quebrando a cabeça, se lascando. Hum... Eita, aí pra próxima área com caixa de plug vermelha. É, não posso me confundir, não. Então... É essa daqui mesmo. Próxima ao computador. Não, não, não. Salva, não. Tem nada que salvar aqui, não. Vai quebrando a cabeça mesmo. E agora? E agora? Precisando, né boy? E muito. Assim, olha aí, ó. Caramba. Deixa eu me equipar aqui, porque esses bichos vão ficar me atrapalhando pra caramba. Eu tenho que matar essa peste, pô. Isso, venha. Morre praga. Morre praga. Ele é ruim na queda, hein. Menino, a peste não morre, não, velho. Morre por aí. Morre, rapaz. Eles são muito é chatos. Primeira porta dupla é essa bosta aí. Não, não é essa não. Hummm. É ela aqui, é ela, é ela, é ela. Aí tem que ir na próxima. É aqui, ó. É aqui, ó. Se eu não me engano... É aqui. Não, não é não. Meu Deus do céu, onde é que é essa porta, cara? Eu tenho que prestar atenção, pô. Eu tenho que prestar atenção, pô. É isso mesmo, pô. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô bicho. Será que é esta porta aqui? Hummm. Estão dormindo aqui ainda. Eles são fracos. Cara, vai jogando isso. Vai quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Até descobrir o local certo. É, vai... Vai deixando assim fácil não, senão tu se ferra. Eita, garona. Cuidado. Opa. Muito bom. É pra misturar com o quê? Hummm. Tá caramba. Corre bichiguenta. Ó bicho, a primeira coisa que fala é... Entre na próxima área. Essas pestes aqui, véi. Opa. Oxi, não tem um pingo de bala nessa bosta, não. Nossa. É, eu vou meter a bala. Tô nem aí. Tá caramba. Hum, hum. Ah, meu velho. Troca pra essa. Mata essas pestes, pô. Tira essas pestes de circulação. E aqui? O que é que tem? O que é que pode ter aqui? Mad Pack M. Estamos precisando. Recovery Aid é sempre bom. Ressuscitação, ótimo. Vamos ver, vamos catucar as portas, pô. Pronto, essa aqui mesmo, achei. A turma não quer que o cara jogue quebrando a cabeça? Deixa eu só organizar aqui. Eita. Vixe. Será que tem outra porta aqui? É a sala do gás. Ah, tem um painel aqui, ó. Aí manda digitar. Vamos lá, você tem que digitar. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Blue. Green. Green novamente. Red. Blue. 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 Aí a gente vai falar com o cientista. aqui. A gente vai ficar bem. O que aconteceu? O... 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 O que você está falando, Cork? Estou aqui com o time de rescate. Onde está o Dr. Cook? Aqui. Isso te dará acesso... a sua... personalidade. Aí tenta sair da sala. É meu ver, tem que jogar assim mesmo, quebrando a cabeça. Eita. Pronto, aí quer matar ele, a gente vai vir pra cá e mexe no... No farol. No farol, mexe no farol. Mexe no painel. Eu estou jogando isso na tora, viu? Caramba. Eita. Aqui eu acho que não tem nada não. Opa. A gente tem que voltar pra porta... É... Única, sem ser uma porta dupla. Eu não sei se é essa de cá. Vamos ver se é. É por conta dos bichinhos. Essa daqui, ó. Porta única verde. A library room. Eu tenho que matar o dinossauro daqui. Ele está me atrapalhando, boy. Agora, peraí, se ele está me atrapalhando... Vamos dar um... Uma coça nele. Se ele vier, ele vai se lascar. A gente tem que usar aqui o... Deixa eu ver... É... O... BKChip. Beleza. Ele está pedindo um código, é? Usa o código 3695. Eita. Eu tenho tudo anotado porque... É a segunda vez que eu estou jogando isso, pô. E é uma por cima da outra. E eu sou péssimo de memória. E eu tenho que anotar. Senão eu perco é tudo. Eita. Deixar o desenho igual ao do modelo. Agora que vai ser resenha. Deixa eu ver. Modelo. O modelo está... Vamos fazer assim, ó. Eita. Não, caramba. É. Põe para cima. O modelo... O modelo está... Não, não. Tem que ser assim, não. Hum. 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 O primeiro tem que estar negro. Hum. 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 Quando eu consigo, eu faço besteira. Tem que deixar do mesmo modelo, velho. Peraí. Eita, caramba. Eu sou burrinho, viu? Eu tô burrinho pra caramba. Era pro preto tá aqui, né? É, vai mexendo assim que você consegue. Aqui, ó. É o contrário, burro. Isso. Era o contrário, era o contrário. Beleza, aí. Cadê? Tem que botar outro pra cá. Vai descendo, vai descendo que tu vai conseguir. É, menino. O cara jogar isso assim, ó. Na tora é ruim demais, velho. Ó, agora eu tô aprendendo mais amanhã. Consegui! Consegui, consegui, consegui. Quebrando a cabeça. Trinta e seis, noventa e cinco. Beleza. Vá buscar o item. O item deve tá aqui no meio, né? Nessa rua de cá. Ó, aqui. É, eu tô fazendo assim na raça, velho. Eu tenho uma memória muito fraca. Ó, vai buscar o item. É, aí manda usar, né? Beleza. É, tá de boa. Eu tô jogando numa doideira da bexiga. Entra na computa, é ruim. Não, deve ser do outro lado. Esse dinossauro não tava aqui, velho. Esse dinossauro não tava aqui. Eu vou voltar a tudo. Eu vou embora. Pra poder encerrar. Essa sala não tinha ninguém. Agora tá cheio de gente, essa bosta. É aqui mesmo. É complicado pro cara jogar esse jogo. Não é fácil, não. Puxa, que bicho chato do caramba. Volta, menino. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Esse jogo, meu velho. Eu tô jogando assim, ó. É só pra provar pros meus amigos que... Eu zero. Por que que o jogo é chato pra cacil dizer, viu? Tem hora que sim. Eita, ó como eu tô nervoso. Ó o que eu tô fazendo. É porque é automático. Se você colocar pra... Fazer isso uma vez, ele faz. Eu vou pro... Pra... Pra sala principal. Caramba, a mulher tá meio... É, eu acho que tá na hora, viu? De usar. Vamos voltar pra sala principal. Pra salvar e acabar esse vídeo. Tentar salvar e salvar. Eita, meio complicado, né? Levei uma apanhadinha, mas... É assim mesmo. Pelo menos tá mostrando que eu tô quebrando a cabeça, né? Tentando desvendar esse mistério. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até a quinta parte do detonado. Fui.